Música Fala aí brisada, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael Rita, aqui é o Drone Modelismo E olha só isso aqui, esse aqui é o WL Toys E cara, a gente ama a WL Toys, né? É tipo WL Toys, DJI, Xiaomi e a Sheena e Robson Pessoal, pelo amor de Deus, eu tô brincando, tá? Não vou meter a hit nos comentários aí, cada um gosta da marca que quiser Mas como eu tava dizendo, esse aqui é o WL Toys XKX1 E olha isso, olha isso Olha isso 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 aqui E isso aqui Eu tô pasmo A cara dura não tem limite Vocês já devem ter visto o XKX1 num vídeo aqui do canal Que é um vídeo que eu faço anualmente Que são os 5, como é que é? 5 drones baratos que imitam drones caros Anual naquelas, né? Porque o primeiro foi em 2016 E o segundo foi em 2019 Mas eu tô dizendo aqui agora que a partir de agora vai ser anual Mas cara, olha que coisa mais louca E sem noção Deixa eu mostrar pra vocês aí rapidinho o unboxing E aí depois a gente já continuou com o vídeo E não se esqueçam que em todos os vídeos na descrição ou no primeiro comentário fixado Sempre tem os links para os produtos mostrados Sempre que estiverem à venda Rigorizada, assim, ó Eu tô pasmo Não é pra parecer que eu tô pasmo Eu gravei antes ali o unboxing Mas eu gravei esse unboxing faz 5 minutos Eu ainda tô olhando pra ele E vendo detalhes Por exemplo O material parece ser o mesmo usado no Phantom 4 É brilhoso igual Tem resistente igual Leve igual O gimbal, pessoal Tudo bem Ele tem um visualzinho um pouco mais tosco, né? A câmera é proporcionalmente maior em relação ao drone do que no Phantom 4 E também não tem o terceiro eixo, né? Que é o dial aqui Mas é muito bem montado Esse é o tipo da coisa que eu gosto de trazer pra mostrar pra vocês aqui, cara Eu confesso pra vocês que não tem mais muito saco De ficar fazendo review de um monte de drone de corrida Tudo meio igual É, só que um tem o motor 2306 Outro 2205 Um tem uma camerazinha que é quase igual a outra Mas tem o fulano que acha que é melhor O discrano que acha que é pior É tudo muito subjetivo Mesma coisa que fazer review de Aosema Review de não sei o que mais Cara, talvez vocês não percebam aí do outro lado da câmera Mas pra gente que tá aqui fazendo review E recebe esses drones e olha pra eles Às vezes tu vê que só mudou o formato do drone Às vezes o hardware, até o software, né? O app que tu baixa ali pro celular É exatamente a mesma coisa Deixa eu desligar aqui isso aqui Porque senão depois eu não consigo voar Aliás, coisa louca, né? Tu liga e desliga a bateria igual no Phantom Mas como eu tava dizendo, pessoal É o tipo da coisa que eu gosto de trazer aqui Porque é uma coisa diferente, uma coisa nova É literalmente um drone de verdade Por apenas 149 dólares Aliás, isso aqui levanta uma questão, né? De final de ano aí Que a gente poderia explanar um pouco O que é um drone de verdade? Antes era mais fácil, né? Drone de verdade tinha GPS, motor brushless e gimbal Aí depois inventaram drone de brinquedo com motor brushless Drone de brinquedo sem motor brushless, mas com GPS Depois drone de brinquedo com GPS e motor brushless E agora inventaram um drone de brinquedo com GPS, motor brushless e gimbal Quer dizer, é um drone de verdade, só que de brinquedo Ah, Rafael, tô falando assim Parece que o drone que não é de verdade Tu não consegue tocar tua mão, passar por dentro dele Mas vocês tão entendendo, né, pessoal? Vamos se esforçar aí que... Hoje é dia 26 e eu tô meio de ressaca ainda Mas, Rafael, isso aí tá bom demais Como é que ele pode ter tudo que um drone de verdade tem e custar tão pouco? Onde é que tá a pegadinha? Não tem pegadinha, pessoal A evolução, ela chegou num ponto que dá pra tu fazer um drone de brinquedo Que faz tudo que o drone de verdade faz Só que de um jeito, digamos assim, um pouco pior Ou não tão bom Não sei, eu não testei ainda Mas eu já peguei a bateria, coloquei ela pra carregar, tá? Tá carregadinha e eu vou voar, pretendo voar ainda nesse vídeo, tá? Então não saiam daí, continuem assistindo Antes, no entanto, eu queria comentar com vocês mais algumas características aqui Desse cloninho fofo A primeira é que ele utiliza motores brushless, né? Dezoito, zero, seis Ou seja, se algum dia ele quebrasse esse patifar Tu ainda pode utilizar os motores pra, por exemplo, montar um droninho de corrida Vem também com uma câmera HD montada sobre um gimbalzinho de dois eixos, tá, pessoal? Ele não tem o Yaw, que é quando o drone faz assim Se o drone fizer isso aqui, vai aparecer na filmagem Mas todo o resto dos movimentos ele suaviza E cabe dizer que o segredo deles terem conseguido fazer um dronezinho com gimbal barato É o uso de motores coreless Que é aquele motorzinho de vibracal de celular, sabe? Que é bem mais barato do que os motores brushless Que são esses aqui que fazem ele voar Então é um mix de tecnologia interessante, né? Inclusive eles poderiam tentar fazer uma versão com motor coreless Com certeza ia ficar abaixo de 100 dólares, né? Ia ser legal também Outro detalhe, pessoal, é que ele também já vem com rádio Aqui, ó Um radinho bem bonitinho, ó Que vem até com suporte aqui, ó Pro celular embutido Ele funciona na frequência de 2.4 GHz Precisa de 4 pilhazinhas pequenas aqui pra funcionar E tem um alcance, segundo o site, de até 500 metros, né? Deve dar um pouco menos Mas ainda assim é um bom número pra proposta desse tipo de drone E o rádio vem com vários botões aqui Pra retorno automático, headless mode Tem botão pra tirar foto, iniciar filmagem também Mas nunca funcionando junto com o gimbal Cara, eu tô ansioso Eu quero ver esse negócio funcionando Ainda segundo o site Ele tem uma autonomia de cerca de 20 minutos E tira fotos numa resolução que eu não entendi muito bem Lá no título, né? No site fala em 1080p Pra mim, 1080p é sinônimo de 1920x1080 Só que nas especificações fala em 1280x1080p Mano, isso nem existe Ou é 1080p Ou então tu tira aquele P dali E coloca na resolução que tu quiser Mas isso aí é quase quadrado É que nem os drones em 4K que eles tão vendendo agora, né? Então no título é drone filme em 4K Daí tu vai vendo as especificações E ele tira fotos em 4K É tipo, eles pegam os megapixels E convertem pra 4K Mas gravar que é bom Ele grava em 2.7K 1080p Também é bom pra esses droninho aí, né? Não precisa mentir Eu quase esqueci de comentar Claro, você já sabe, né? Eu falei lá no início Que ele tem GPS Mas pra quem não é familiarizado com a tecnologia Isso é muito legal Porque torna ele muito mais fácil de pilotar E também seguro Já que com o GPS Ele tem alguns recursos interessantes Como, por exemplo Ele volta sozinho em algumas situações Por exemplo, se tu te desorientar Tu pode apertar um botãozinho no rádio Ele volta Ou então ele pode voltar sozinho Quando a bateria tá acabando Daí ele diz assim Meu, chega de voo, tô voltando É um recurso legal aí Pro pessoal que não presta muita atenção Os mais descuidados E também tem os famosos waypoints Que é aquele modo que tu marca pontinhos no mapa E aí ele vai e voa sozinho Bem legal Quer dizer, naquelas, né? Porque tu vai comprar um drone pra brincar E aí ele vem com o modo que ele brinca sozinho Tudo bem, tudo bem É divertido, é interessante Tá no preço, então vamos usar E por falar em usar Vamos agora então fazer aquele videozinho de voo Pra ver como é que ele se sai Vou colocar a mão na câmera, né? Clichésasso E quando eu tirar a mão da câmera A gente vai tá voando Vamos lá então, pessoal Aqui, ó Eu baixei o programinha Que agora tá aqui em algum lugar, ó Aqui O drone já tá ligado Preciso ver aqui o Wi-Fi Começa a gravar aqui, ó O drone já tá ligado Vou filmar ele pelo o celular É, a câmera ali dele que tá filmando É, a câmera dele não, o celular Vou descansar um pouquinho Daqui a pouco tem que trabalhar de novo Manda ver Bom dia pro senhor Igualmente Tchau 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 Pessoal, quais as impressões? Em primeiro lugar, agora até deu uma melhorada no vento, mas na hora que eu tava voando ali tava um vento bem forte, bem chato, então o sistema de GPSD consegue segurar ele no lugar, né? Fez bonito ali. O sistema de estabilização da câmera, claro, ele não se compara aí a um DJI, é um sistema de gimbal brushless, mas também conseguiu estabilizar ele legal, né? Não é um resultado profissional, mas pra quem quer brincar e quem quer se divertir, né? Até pra criançada, um presente bacana de Natal. Com relação à qualidade da imagem, eu não vi ainda, eu tô aqui ainda no meu localzinho, eu vou lá, tá o drone, tá o patinete, mas eu cheguei em casa, eu vou olhar ali, nem vou falar das minhas impressões e vocês podem tirar de vocês, né? No máximo eu vou colocar ali qual a taxa de bits que ele é gravado, porque certamente não deve ser muito alta, né? Mas é isso aí, é um dronezinho, como eu falei, completinho, né? GPS, brushless, uma camerazinha razoável, espero eu, gimbal, e era isso, 149 dólares, quem quiser, linkzinho na descrição. Tá bom, pessoal? É isso aí, então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.